Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. É, meus amigos, geralmente eu começo os nossos vídeos pedindo para você se inscrever, mas hoje eu quero fazer outro pedido para vocês. Pessoal, foco na situação da AGE, perfeito? Sábado haverá um multirão lá em São Januário para a gente capitalizar assinaturas para que a gente possa ir convocar novas eleições e, obviamente, destituir o Jorge Salgado do poder. Você que tiver condições de se tornar um sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, faça desta forma, perfeito? Galera, neste vídeo a gente vai falar muito sobre a reescruturação do futebol, perfeito? Alguns jogadores de saída, outros chegando e é um momento aí de muita especulação no mercado. E é o seguinte, vocês sabem que o Vasco da Gama encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, neste domingo. Lá no estádio do café, contra a equipe do Londrina, e a partir daí é uma vida nova. Que este ano de 2021 possa servir definitivamente de lição para o Vasco da Gama. O Vasco, neste segundo turno, cometeu alguns equívocos administrativos e a consequência foi uma campanha de 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o Vasco está na décima e sexta colocação, isto tudo que eu estou falando é no segundo turno. Uma campanha aí de rebaixamento que o Vasco fez no retorno. Mas é o seguinte, a gente teve algumas novidades aí com relação ao departamento de futebol do Vasco. Algumas boas, outras ruins e a gente vai passar aqui para vocês. Matias Galarza, ele foi liberado do time profissional. Não vai a campo contra o Londrina. O Vasco vai preservar o Galarza para poder jogar a Copa São Paulo de Júnior, o Sub-20. Para o jogador ganhar mais bagagem. Eu acho que é uma medida acertada e isso aí foi evoluindo na medida que o ano passou. Fazia parte aí do planejamento do Pássaro e também aí do Fernando Diniz. Galera, hoje a gente tomou conhecimento que dois jogadores, infelizmente, estão saindo do Vasco da Gama. Um é o Angley. O Angley hoje foi ao CT Moacir Barbosa e se despediu dos companheiros. Então, oficialmente, o Angley está desligado do Vasco da Gama. E quando eu digo que é, infelizmente, porque o Vasco investiu 17 anos aí no Angley, na carreira deste atleta. E ele sai do clube sem o Vasco da Gama receber literalmente nada. Tempo perdido aí para o Vasco da Gama. O Vasco que teve no passado oportunidades para poder vendê-lo. Sobre Germancano, a situação de Cano, cada dia mais difícil a permanência dele no Vasco da Gama. Hoje o Cruzeiro, olha só, sofreu aí, ou melhor, o Cruzeiro teve essa especulação lá em Belo Horizonte. Cruzeiro aí que vem forte para o ano de 2022 com investimento aí da XP Investimentos e quer levar o Germancano. E o Vasco pode perder o Cano, paz, meus senhores, para um rival aí da Série B. Amigos, com relação ao coordenador técnico, tudo indica que será mesmo o Ricardo Gomes este nome. Eu queria perguntar para você, qual é o melhor nome para ser o coordenador técnico do Vasco da Gama? Vocês apostariam no Ricardo Gomes ou vocês trariam outro ou outra figura aí que passou pelo Vasco da Gama para poder ocupar essa posição? Com relação ao executivo, o Anderson Barros, tudo indica que vai fechar mesmo com o Vasco da Gama, notícias vindas lá de São Paulo. E quero perguntar para vocês, nome do Mano Menezes, Dorival Júnior, fortíssimo aí para o próximo ano. Na concepção de vocês, qual o melhor treinador para o Vasco da Gama para a gente poder começar o campeonato estadual? E galera, com relação à chegada de jogadores, a política do Vasco da Gama não deverá mudar, deverá ser essa política de austeridade. E segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco da Gama vai apostar aí no bom e no barato. Foi dito que o goleiro Ivan, goleiro aí de seleção brasileira, e eu já tinha dito aqui algumas vezes, Esse jogador, ele foi sondado aí pelo Vasco da Gama e viria para preencher essa lacuna que a gente tem hoje. Hoje a gente tem alguns goleiros que não passam segurança. Especulado também lá pela Atenção Vascaínos, foi o Moisés da Ponte Preta e também o atacante Bruno Sávio lá do Guarani. Um jogador que jogou muito bem essa Série B, principalmente na reta final da competição. Além disso, o Vasco olha com carinho aí para o interior paulista para tentar a contratação do lateral Bidu do Guarani. Lateral esquerdo do Guarani, um lateral que tem deficiências aí na marcação, mas que apoia muito bem. O que vocês acharam desses nomes aí? O Vasco, aos poucos aí, fazendo a reestruturação do departamento de futebol. E mudanças aí drásticas, severas, os cargos aí importantes, todos aí serão renovados e o elenco do Vasco da Gama vai mudar aí, literalmente, para o ano de 2022. Deixa nos comentários o que vocês acham, por favor. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!